Bom dia, mulherada linda aqui do meu canal! Estou aqui, ó, sem filtro, sem nada, só com corretivo na minha olheira aqui pra mostrar pra vocês, eu tô fazendo, como eu tô estudando muito a fáscia, o treino do Barrinha Negativa, gente me abriu portas, assim, de estudos sobre a fáscia muscular, porque o LPF é um treinamento neuromiofacial que trabalha toda a fáscia do nosso corpo, que é uma capa que envolve toda a nossa musculatura da cabeça aos pés é tipo uma roupa aí dos seus músculos, de todo o seu corpo e aqui no rosto, no pescoço, no colo, nós também temos aqui, né, musculatura, tendões, a fáscia também ela encapa os tendões, encapa os ligamentos e a fáscia é o nosso estímulo pra colágeno e elastina pro nosso corpo de forma natural, através de movimentos, através de exercícios e através de trações, assim, de forças de vetores diferentes em lados opostos. Então, a gente também, como tem musculatura na face, como tem aqui, né, a musculatura, o colo a gente não enruga tudo aqui, enruga tudo o colo então, eu vou passar aqui exercícios agora, tá, que vai estimular a fáscia do seu pescoço aí, melhorando linhas de expressões, rugas, né, eu, por exemplo, eu durmo toda, assim, enrugada, acordo com isso aqui, todo aqui e hoje eu tenho mais de quase 45 anos, então, tenho que estimular bastante a fáscia aí do meu rosto pra você não ficar dependente de fazer uma cirurgia e não adianta, tá, mulherada? vocês, tá lá com linha de expressão, já tá com ruga e ficar metendo creme caro na cara se você não se hidrata, não tem uma boa hidratação, não tem bons nutrientes no corpo nosso corpo precisa de mais de 40 nutrientes aí, tudo colorido, tá, então tem que ter a cor da peterraba laranja, o vermelho, o verde escuro, o verde claro, enfim, a gente tem que ter, estimular o nosso corpo com nutrientes de uma variedade de cores aí na nossa alimentação tudo isso vai ajudar aí, as fibras de colágeno e lastina serem estimuladas, inclusive, na hora do exercício muito melhor do que... então, não adianta você ficar enchendo a sua cara de creme se você não estimula a musculatura, não destrava a musculatura, né, porque essa fáscia quando ela tá engessida, mais ressecada, porque você não toma água, simplesmente ela vai envelhecendo, você não tá estimulando o colágeno e não adianta muito tomar o colágeno, tá é muito pouco a resolução, então, o melhor a fazer realmente é estimular essa fáscia de forma natural e você se hidratar bem, se alimentar bem, tá bom? Então, tem um exercício que eu gosto muito, tá vou passar alguns aqui, vou passar acho que uns três exercícios pra colo e pescoço, tá pra gente melhorar o colágeno dessa região aí. Então, o primeiro exercício é você passar a sua mão descendo aqui, ó, descendo e empurrando o seu colo pra baixo e ao mesmo tempo, ó você vai e volta, tá? Então, passa a sua mão, vai pegar a papada também, então a gente vai estimular a fáscia de toda essa região aqui, estimulando colágeno e relaxina. Papada também é uma camadinha de gordura Então, precisa queimar gordura aí também nos exercícios de queima de gordura total, tá? Então, passa a sua mão aqui, deixa eu sentar mais pra trás, passa a sua mão aqui, ó, empurrando pra baixo e vai lá pra cima, chegou aqui, ó, alonga e volta de novo, puxa empurra pra baixo esse colo movimenta e volta aqui a gente tá destravando aí a musculatura empurra e volta dez movimentos, tá? empurra pra baixo alonga e volta empurra ó, já vai começando até estimular a circulação volta vamos fazer mais cinco? cinco quatro três dois dois um Agora, gente, a gente vai ficar com o pescoço alongado lá para cima, aqui, ó. E você vai fazer o movimento de colocar a língua para fora da boca, alongando lá para cima, tá? Segura aqui para baixo, olha lá para o teto e tira a língua para fora alongando. Uma, duas, quatro. Uma, duas, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É feio, mas é bem produtivo esse exercício. E um exercício que, inclusive, eu passo para as minhas alunas é você colocar a mão no colo, puxar para baixo, abre bem sua boca, olha para o teto com a boca aberta. Chegou lá em cima com a boca aberta, você vai fechar a boca devagar. Você vai sentir alongar toda essa parte do pescoço e colo. Vamos lá? Abre bem a boca. Fecha devagar e volta na posição inicial. De novo. Fecha e volta. Fecha e volta. Fecha e volta. Abre bem a boca. e volta devagar. Vamos mais cinco? Abre. E volta. Vai relaxando também. Quatro. Estica até a boca aqui, olha. Fecha e volta. Bem devagar, movimento suave. Mais duas vezes. As mãos estão pesando para baixo, tá? Mais uma. E volta devagar. Aí, tem gente que pode sentir aqui atrás. Dá uma puxada aqui, olha. Senta lá, deita. Os ombros para frente. Alonga ao contrário. Segura um pouquinho nessa posição. Sente alongar até o meio das costas. E a gente vai fazer o meio das costas. E volta devagar. Dá até uma relaxada esse exercício, tá gente? Porque como a gente trabalha a fáscia de toda essa região, a gente também está relaxando. Então, façam aí, por alguns dias, esse exercício. Depois vocês me contam aqui o que vocês acharam, tá? Se vocês gostarem de vídeo, de conteúdo mais como esse, tá? Para a gente trabalhar a fáscia do corpo, estimular a fáscia do rosto. Coloca aqui nos comentários que eu faço mais vídeos como esse. É um exercício facial. Então, não sai muito da zona de exercício aí. Eu trabalho, inclusive, com as minhas alunas. Espero que vocês tenham gostado. Vão ficar com o pescoço novo. Com a papadinha no lugar, bem bonita aí. Para a gente aproveitar o melhor da vida, tá? Beijo, gente!